Oi meus amores, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Se você é novo por aqui, eu me chamo Giovanna, mas pode me chamar de Gi. E no vídeo de hoje eu trouxe mais uma vez os acabados do mês. Tem produtos capilares, faciais, de depilação, corporais. Vou falar pra vocês se eu compraria novamente ou não esses produtos. Então me acompanha até o final desse vídeo. E já se inscreva aqui no canal, ativando o sininho pra não perder nenhum vídeo, que todos os meses eu trago esse conteúdo pra vocês. Sempre que acabo os produtinhos, eu compartilho aqui com vocês e tem bastante. Inclusive, são pequenininhos, mas tem bastante, gente. Eu já dei seu joinha pra mim continuar trazendo esse conteúdo pra vocês. Mesmo aqui, ó, dodói, gente, com o nariz entupido, minha voz tá diferente, eu não deixo vocês sem vídeo. Então aqui estou eu, vamos começar então. Disquinhos de algodão, então, da Cotton Baby. Com 50 unidades, eu comprei pra remover a maquiagem, passar uma água micelar. E aprovei, gente. Eu paguei um pouquinho mais caro do que o normal, porque eu só consegui comprar na farmácia aqui perto de casa, porque geralmente eu compro no centro os da Rica, que eu tava viciada, são baratinhos. Esse daqui é pouca coisa mais cara, que foi R$7,98, né? Mais fácil arredondar pra R$8,00, né, gente? Meu Deus. Mas tá assim o valor. E gostei, gente. A costura, parece que ela tem uma costura na borda do disco, que não fica se despedaçando, se esfarelando o algodão. Então gostei bastante. Eu ainda tenho os disquinhos, é que eu preenchi o potinho, que tava acabando, só tinha mais uns dois disquinhos. Então o restinho que tinha aqui eu coloquei no potinho, mas eu ainda tenho e vou aprovar. Falando em maquiagem, vem esse primer HD da Louis Ansi, que é um primer pra utilizar antes da maquiagem, pra preparar a pele. Que ele promete ter o efeito mate, contém proteínas do arroz, forte fixação da maquiagem, deixando a pele mais macia. Diminui a aparência de poros e linhas de expressão, reduzindo imperfeições. Então, gente, realmente deixa a pele mais macia, inclusive tô com ela aqui na minha pele. Mas tem que usar em grande quantidade e esperar secar pra conseguir fazer a maquiagem. Só que como diz aqui, ó, forte fixação da maquiagem. Não concordo, gente. Não acho que faça a maquiagem durar mais, deixar uma aparência mais bonita da maquiagem, da base. Então, na minha opinião, o produto promete muito pra pouco resultado, sabe? Realmente dá uma aparência mais bonitinha, assim, da maquiagem. Mas é pouca coisa, gente. Eu esperava muito mais. Então, as linhas de expressão não acho que diminuem. Os poros também acho que não diminuem. A única coisa é que a pele fica macia. Mas não acho que seja só do primer, e sim do hidratante que eu utilizei. Da base, do pó, que deixa aquela pele aveludada, sabe? Então, não pretendo comprar de novo, gente. Dá pra mim usar mais uma vez. Então, ainda esse mês, falta ainda alguns dias pra acabar esse mês. Mas eu vou postar esse vídeo logo no final do mês. Então, já tenho que gravar logo hoje. Mas eu ainda tenho, ainda, uns 4 dias na semana, mais ou menos. Pra mim, utilizar esse produto e pretendo usar agora no final de semana. Então, por isso que eu já tô mostrando nesse vídeo aqui. Porque eu sei que vai acabar esse mês, de junho. Então, reprovado, gente. Eu esperava muito mais desse produto. Falando em maquiagem, vem esse delineado em caneta. Não sei como é que vocês chamam. Mas eu não vou saber ler o nome pra vocês, porque eu comprei em uma lojinha da China. Então, não sei se tá em inglês, em que língua tá escrito aqui, gente. Mas eu não vou conseguir ler pra vocês. A única coisa que tem em português aqui, gente, é que é a prova de água. Dois em um. Porque de um lado, é uma pontinha, ó. Pra fazer aquele risquinho aqui assim. Ou delineado, gatinho, do jeito que você preferir. E desse lado aqui, tem pra grampear. Grampear, não. Carimbar. Que é um triangulozinho do gatinho. Então, eu só encostava e fazia. Então, eu comprei esse produto já faz bastante tempo. E eu não sabia fazer muito bem o gatinho. Aqui tá com sombra, gente. Que eu tô adorando fazer com sombra. Que fica uma coisa assim, ó. Mais leve, sabe? Tô gostando bastante. Então, eu comprei. Na época, eu gostei. Só que o gatinho é um triangulozinho bem pequeno. E não é muito pontudinho, como eu gosto. Assim, ó. Uma pontinha mais fina. Então, às vezes eu utilizava. E terminava de fazer os detalhes que eu queria. Mais pontudinho, sabe? Com a pontinha que tem aqui. Mas, foi também o meu primeiro delineado em caneta. E eu amei, gente. Em caneta, eu gostei bem mais. Do que aquele líquido, sabe? Esse aqui é mais fácil. Porque ele não mancha. Não pinta com tanta facilidade. Tem que fazer uma pressãozinha. E olha só, gente. Tá bem fraquinho. Eu tenho que pressionar, ó. Pra sair alguma coisa. E mesmo assim, eu não consigo fazer. Pintar direito. Então, eu já vou botar ele no lixo. Sim, pretendo, gente. Mas, eu vou aprovar. Mas, vou aprovar mais pro lado do delineado em caneta. Do que esse aqui, gente. Eu não compraria de novo por esse fato aqui. Que é o gatinho. Não, porque não é o tipo de gatinho que eu goste. Então, vou aprovar delineado em caneta. A última maquiagem que eu tenho aqui é esse cílios. Que é o 6D. Cílios postiço, real, love. E acho que tem V18. Eu não sei se quer dizer volume 18. Não sei, gente. Sobre cílios, eu não entendo. Mas, eu gostei muito desse cílios. Ao mesmo tempo que ele é volumoso. Ele fica mais um efeito natural. Por ter uns fiozinhos mais compridos. Outros mais curtos. E ser assim, ó. Desse jeitinho que eu tô mostrando pra vocês. Só que já tá na hora dele ir pro lixo, gente. Porque ele tá se desmanchando já. E do rímel, ele tá já com algumas partes falhadas, sabe? Umas sem pelinhos. Então, tá na hora, gente. Então, eu vou aprovar esse volume aqui. Que eu amei. A marca eu nem sei qual é, gente. Produto facial, eu tenho esse hidratante Acne Control da Nivea. Que é para peles acneicas. Hidratante diário, indicado para utilizar duas vezes ao dia. Então, utilizei de manhã e de noite. Acredito que seja por isso que durou menos nas minhas mãos. Porque antes disso, eu usava um hidratante diário e um noturno. Então, durou muito tempo. Inclusive, era hidratante da Nivea também. Só que eu tava vendo que eu precisava de produto específico pra pele acneica. Então, eu investi e aprovei. Mas tem que levar em consideração também que esse produto tem menos ml. Que tem 50 ml. Ele promete reequilibrar a pele. Ajuda a reduzir a irritação causada pela acne. Reduz espinha. E promete melhorar a aparência da pele em 7 dias. Isso eu já não acho, gente. Assim, todo esse tempo que eu utilizei. Que eu vou deixar na tela aí pra vocês. Quanto tempo eu consegui usar esse produto, do início ao fim. Eu vou voltar lá nos meus vídeos que eu compartilhei com vocês as minhas comprinhas. Que eu comprei esse produto. Pra saber responder vocês. Quanto tempo durou nas minhas mãos. Usando de manhã e de noite. Duas vezes ao dia. E nesse tempo, gente. Realmente, deu uma amenizada nas minhas espinhas, tá? A pele realmente ficou mais macia. Na minha opinião, assim, que eu notei. Os poros ficaram mais fechadinhos. Não muita coisa. Mas deu uma amenizada. E uma maciez na minha pele. Então, eu vou aprovar esse produto. Só não durou tanto quanto os outros hidratantes que eu já testei. Que eram de pote, sabe? Não eram de bisnaguinha. Como é esse aqui. Ele é bem liquidozinho. Porém, gente. Quando chegou na rapinha, sabe? Não queria descer. Então, eu precisei cortar. Mas olha só. Tá branquinho. É um hidratante bem amareladinho. Então, pode ver que tá tudo branco aqui, gente. Porque eu usei até o fim. Quem é dessas? Comenta aqui embaixo. Tem ácido salicílico. Ácido hialurônico. Sal marinho. 99% puro. E alcaçuz. Acho que é assim que se pronuncia, gente. Mas, enfim. Vou aprovar esse produto. Sim. Me ajudou bastante no controle de oleosidade também. Porém, tem um detalhe negativo que eu já ia esquecer de falar pra vocês. Que é o seguinte. Eu passava ele. E se eu viesse com outro produto por cima, como o protetor solar, que é o que eu costumo utilizar todos os dias junto com o hidratante. Ele começava a esfarelar na minha pele. Eu até tinha me confundido quando eu testei um outro protetor solar. Eu achei que era o protetor solar que causava isso. Mas não, gente. É o hidratante que fica se esfarelando. Parece que ele cria uma película. E essa película, se eu passar a minha mão, vai começar a se desmanchar, a se esfarelar no meu rosto. Então, é o único ponto negativo que eu encontrei desse produtinho aqui. Mas, acaba sendo complicado porque eu não sou dessas de usar só o hidratante. Eu uso o protetor solar também. Porque senão não adianta, né, gente. Ficar as manchas de espinha. E não é isso que eu quero. Eu quero me livrar das espinhas e das manchinhas. Então, eu preciso do protetor solar. Então, eu vou aprovar, mas, sinceramente, não me dá vontade de comprar novamente por causa disso. Por causa do farelinho que ele fica causando. E mesmo utilizando só ele. Numa quantidade um pouquinho maior, mas que eu sinta que toda a minha pele recebeu o produto, também fica se esfarelando. Produtinho baratinho, que é um multiuso, é o óleo de coco extra virgem. Amo o óleo de coco extra virgem da Copra. Então, é um produtinho bem básico que dá pra usar pra remover resíduos de cera, de depilação, né, de buço. Quem tem pele ressecada, maravilhosa pra hidratar o cotovelo, o joelho. Tem gente que usa também no rosto. Enfim, gente, é um multiuso. Dá pra fazer uma equitação no cabelo também. Mas, confesso que eu não fiz. Eu tô bem preguiçosa nessa questão de uma equitação. Então, eu comprei na intenção de remover resíduos de cera mesmo. Que eu faço depilação em casa do buço, né, das pernas. E eu amo isso aqui, gente. É um multiuso. Inclusive, assim que der, eu quero comprar a versão de potinho. Então, aprovado. Falando em depilação, vem esse creme depilatório da Avon. Testei no buço, não dá certo, gente. Ardeu muito meu rosto. Então, usei só uma vez que foi testando. Testei naquelas regiões ali com os pelos mais grossinhos. Que são a axila. Aquela parte ali de baixo. Mas, acho que não compensa, gente. Porque dá um trabalhinho. Suja bastante, assim. Porque tem que usar um paninho úmido e quentinho. Com água quentinha, né. Tira o excesso de água. Depois de aplicar, deixa agir ali uns 5 minutinhos. E vem com um paninho úmido pra remover. Puxar os pelinhos que... Não sei como, mas ele solta os pelinhos do corpo. Então, dá uma sujeira no ambiente, assim. O cheiro é zero agradável, gente. Que cheiro horroroso, tá? E o pelo cresce bem rápido, gente. Então, ele só tira aqueles pelinhos que estão de fora mesmo. Então, na minha opinião, compensa mais a depilação com cera. E se você não faz depilação com cera, eu acho que é melhor ainda utilizar a gilete do que esse creme fedorinto que dá trabalho, tá? Não, gente. Não quero comprar de novo. Falando em gilete, eu testei essa daqui que só diz gilete, gente. Só diz isso. Ignorem. Ignorem isso aqui. Que é esse aqui, gente. Baratinha. Já usei melhores. Então, reprovado. Absorventes, fofinhos, íntimos. É isso? É. Tripla proteção. E... Normal, gente. Aprovado. Que foi R$6,50. Eu estou utilizando bastante esse aqui. Que eu gostei bastante. E... Não vaza, então. Tá aprovado. E com abas. Desodorante da Bov. Que é esse cheiro perfeito. Acabou dois. Porque aqui em casa é a família toda que usa. Então, ele promete durar... Proteger por 48 horas. Esse antitranspirante. Com jato seco. Sem álcool. É o meu cheiro favorito da Bov, gente. Então, aprovado. Mas, sinceramente. Ultimamente, não tá segurando por muito tempo, não, gente. É que assim. Eu prefiro me enropar muito do que sentir frio. Então, eu acabo suando frio. Sei lá. Não sei explicar. Então, talvez seja por isso. E de noite eu consigo... Às vezes, de noite, consigo suar. Então, eu não sei, gente. Mas não tá segurando muito quanto conseguia segurar antes. Mas eu vou aprovar pelo cheiro maravilhoso que tem. Finalmente, o produto capilar. Que é essa gelatina da Novex, de embeleze. Super babosão. Promete uma super fixação. E cumpre, gente. Amei fazer penteados e finalizações com esse produto. Confesso que o Baby Hair não segura muita coisa não, gente. Não dura tanto. Quanto um gel que eu já testei de fixação. Que eu vou deixar pra vocês nos cards. E na descrição. Que é da Vinilide, gente. Nossa, aquele ali fixa. Se você ficar muito tempo sem lavar o cabelo, vai estar ali fixado no seu cabelo. O penteado. Enfim, o Baby Hair. Então, a finalização, gente. Nossa, muita definição. Fixa demais. Dura bastante o cacho. O Day After perfeito. Controle de fristain também. Não deixe aquele cabelo ressecado. Que alguns produtos de gel, gelatina, geleia. Conseguem causar. Esse aqui, gente. Eu sinto cabelo bem macio e muito brilho. E é liberado aí pras técnicas. Para cabelos lisos e cacheados. Tem resenha completa aqui no canal. Já comenta aqui embaixo se você já testou algum desses produtos. Se você aprovou, reprovou. Compartilha aqui com a gente. Compartilha esse vídeo com seus amigos e amigas. Agora na tela de vocês eu vou colocar uns vídeos relacionados a esse. E eu espero vocês lá. Muito obrigada por me assistir até aqui. E até o próximo. Um beijo. Tchau.